E aí devoto, eu esqueci de desmutar, seja bem-vindo ao canal Vindegro, eu sou o Drafts, hoje estamos com mais um vídeo de Baixadores do Galo, mas antes, você é novo aqui no canal? Então se inscreve aqui, cara, afinal de contas é o canal de conteúdo do Galo, não é mesmo? Galo de manhã, Galo de tarde, Galo de noite, hoje tem debate ao Vindegro, eu, Beto Guerra e convidados especiais, muita informação para você, 9 horas da noite, então fique aqui com a gente, se inscreva no canal, porque aqui é só conteúdo do Galo, agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, o tema está aí na tela hoje, PVC, opinião do jogo, Lázaro vs Gaciba, Fábio Santos abre mão de valor milionário e Juca fala sobre a diferença do Galo para o Flá. Galera, vamos começar primeiro com o Dr. Lázaro, né? O Dr. Lázaro reclamou do pênalti não dado, pediu a saída do Gaciba, da chefia da arbitragem da CBF. Eu entendo que o Dr. Lázaro tem razão no momento de tantos problemas, né? E talvez seja a hora de mudar o comando mesmo, o comando talvez não esteja da forma mais adequada. O Dr. Lázaro, eu trouxe até um vídeo ontem falando sobre isso, que ele pediu aí para poder ficar mais claro, né? Olha, estou me enforcando aqui, para poder ficar mais claro, né? Os autos serem liberados publicamente e tudo mais, e eu concordo completamente com isso. E a saída do Gaciba poderia ser o início disso, né? Admitir que houve os erros sem implementar novos protocolos não adianta de nada. Então, por exemplo, se o Gaciba tivesse vindo a público e falado, ó, nós erramos aqui, vamos corrigir, vai ser dessa maneira a partir de hoje, vai se tornar público. Estou indo a CBF propor isso para a direção, bababá, mimimi, pô, pô, pô. Acabou, resolvido o problema, mas mantendo o mesmo jeito. O Atlético, querendo ou não, ontem não é desculpa porque a incompetência foi do Galo. A verdade é essa. Quem perdeu um milhão de gols foi o Galo. Agora, que também atrapalha, atrapalha o resultado, né? E aí, você é a favor da saída do Gaciba ou não? Fábio Santos já se foi, né? Agora já está até a rescisão do BID protocolado e você sabia que ele abriu mão de 3 milhões no Galo, isso mesmo. Além dos salários que ele tinha para receber até o final do ano, o Atlético tinha uma dívida antiga com ele. Como o Fábio Santos não seria aproveitado praticamente em hipótese nenhuma entrando em jogos só quando tivesse muitos convocados, muitas lesões e tudo mais, ele preferiu ir para o Corinthians onde tem uma chance real de ser titular. E lá, o Atlético falou, tudo bem, libero. Mas já que eu vou ter que contratar outro, vou ter que dispensar dinheiro, blá, 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 preciso que você abdique aqui de dinheiro. E ele topou 3 milhões a menos aí de economia para o Atlético. Excelente, né? Excelente questão do Galo. Principalmente porque é uma situação complicada de dinheiro hoje que o Galo vive. Então parabéns à direção do Atlético aí por ter conseguido liberar essa grana toda. Cara, o PVC, para mim, um dos melhores comentários de futebol, ele, no seu blog hoje, ele falou coisas assim, que eu concordo plenamente. O time que quer ser campeão não pode tomar tanto gol. O Atlético toma uma quantidade absurda de gol por partido. Isso me lembra muito aquele time de 2013, né? Que fazia muito gol, mas tomava muito gol. Em 2012 também era assim. E esses times, eles não conseguem ser campeões em campeonato de pontos corridos. O Atlético tem que ajustar essa questão da defesa. Eu entendo que a proposta do jogo de São Paulo é gol atrás de gol, né? Mas no momento que você não está conseguindo implementar a sua filosofia, talvez naquele jogo do Bahia, por exemplo, um recuo tático para deixar o Bahia vir um pouquinho para cima para a gente poder amassar e fazer os gols no contra-gol, poderíamos ter ganho o jogo ali. Porque o time do Bahia é muito mais fraco que o do Atlético, né? Então, assim, o erro do Atlético, na minha opinião, e o PVC fala, é isso. É um time muito exposto, é um time muito aberto. E times muito abertos, e vamos deixar uma coisa bem clara, não estou reclamando de como o São Paulo joga. O São Paulo joga assim, nós vamos ter que acostumar. Mas eu acho que existem momentos que você pode ter recuos táticos. Principalmente quando a bola não está entrando. Então, o que eu acho é o seguinte, eu concordo com o PVC, e a análise dele nem é pelo jogo do São Paulo, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara. É isso daí que eu estendi. A análise dele é, time que quer ser campeão brasileiro, não pode tomar a quantidade de gol que o Galo toma, né? E isso daí é inquestionável, e eu acho que o PVC tem razão. Você também acha ou não. Para finalizar, o Juca Kifuri hoje, no seu blog da UOL, fez uma matéria muito, mas muito interessante. Eu gostei da matéria dele porque existe verdade no que ele disse. E a gente não pode fugir da verdade, porque a verdade nos iluminará, ela transcende. Então, a verdade é que quando a gente enxerga a verdade, quando a gente vê o que realmente está acontecendo, a gente passa a ter como melhorar. E o Juca Kifuri, ele falou algumas coisas que eu gostaria de ler um pouco para vocês, tá? A matéria dele de hoje. Foi publicada às 7 horas da manhã no blog do UOL. O Galo perdeu de 3x1 do Bahia depois de fazer o primeiro tempo primoroso, mas apenas um gol. E perder três gols feitos nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Aí ele vem e fala assim, ó. Daí, uma vez... Daí errou uma vez e sofreu o empate. Errou a segunda vez e tomou a virada. Já entregue para tomar o 3x1. Caiu para o terceiro lugar, embora com um jogo a menos que Inter e Flamengo. Não significa que vai perder no título, que persegue há 50 anos por isso, mas deixou clara a diferença do seu time para o Flamengo, o outro favorito. Porque não há hipótese de o Flamengo jogar bem e perder. E isso é uma verdade. O Flamengo, ele não perde gol como o Atlético perde. Se você pegar, meu querido amigo, devoto, companheiro aqui do Canal Vinego, por isso que eu quis até ler até esse ponto, porque o resto do ponto é ele enaltecendo o Flamengo, que não fala mentira, mas não há necessidade de ler. Se você parar para perceber, meu amigo devoto, companheiro aqui do Canal Vinego, o grande lance é a quantidade de gols que a gente perde contra o Internacional, contra o Botafogo, contra o Fortaleza. Não, o Fortaleza fez uma partida ruim do início ao fim, contra o Fluminense. E gols feitos. Eu vi hoje um tweet com as imagens congeladas de quatro gols que o Atlético perdeu em jogos que ele empatou, que ele deveria ter ganhado, quatro gols feitos. Então a quantidade de gol perdida pelo Atlético é absurda, e isso passa por um grande atacante. Isso passa. O Sacha, não ponham a culpa no Sacha, pelo amor de Jesus Cristo. O Sacha, cara, é falso nove. Quem viu a entrevista que ele deu para mim, para o Beto Guerra, lá na web, Rádio Galo, ele fala claramente, olha, eu sou um falso nove. Eu entro pelo meio ali, para poder jogar a bola para os pontas fazerem. E os pontas é quem vem fazendo os gols no Atlético mesmo. É o Keno, é o Savarino, é o Natan na sua chegada, é o Steven Franco. Então, assim, o Sacha, ele não é um homem-gol. Então não adianta você, aí do outro lado da tela, brigar com o Sacha. Nós temos que brigar com a diretoria, que não contratou um homem-gol. Agora, o esquema do Sampaoli vai caber nesse homem-gol? Esse centroavante, esse cara, será? Eu fico com minhas dúvidas, sabe? Agora, de fato, eu até falei isso com o Toninho, lá no Canal Noticioso, na sexta-feira, no programa Alvinegro, lá dentro do Canal Noticioso, que eu falei o seguinte, num jogo apertado, que você não está conseguindo fazer o gol, você precisa ter um centroavante, porque na hora que você precisar fazer um chuveirinho, na hora que você precisar de um mano-a-mano ali, que o cara tem mais corpo, vai faltar. E aí, você que me acompanha aqui ontem na transmissão, que bombou, foi um segundo lugar no Ibope geral. Galera, nós só perdemos para a poderosa Itatiaia. Nós ganhamos da 98. Ontem foi espetacular. Segundo tempo todo, em segundo lugar. Parabéns ao Beto Guerra, ao Thiago de Araújo, ao Henrique Villar, para mim também. Nunca se dá parabéns, é foda, né? Mas ao canal, ao nosso projetinho de hoje, tem galo, que é um projeto espetacular. Mas voltando, eu falei isso, no início da transmissão, na transmissão, falando isso aqui, ó, falta um cara, na hora que você precisar fazer um chuveirinho, meter a cabeça na bola. Ontem, aí eu até cheguei para o Beto, não adianta ficar com esses cruzamentos, os caras são tudo anão, são tudo pequenininho, não vai adiantar. E dito e feito, não adiantou. Então, Devoto, na minha opinião, eu não sei a sua, estamos aqui para conversar, faltou ao galo, maturidade, maturidade, na contratação de um atacante. O presidente deixou isso para depois, o Alexandre, na verdade, eu não acho que deixou, tá, gente? O que eu acho, em profunda verdade, é que o Atlético não encontrou alguém que encaixe no perfil. Isso tem que ficar claro para o torcedor atleticano. Rubens Menin, só compra jogador no perfil, é um acordo. Que é o quê? É um jogador jovem, novo, com valor ali de mercado até X, que possa performar aqui e ser revendido para ser Rubens Menin pago e o Atlético possa aproveitar o lucro, comprar outro e pagar dívidas. Esse é o combinado, então tem que ter muita calma. O Atlético mesmo, você sabe disso, quem está bancando todo o Atlético é uma família Menin. O Atlético está aqui, sem dinheiro. O Atlético não tem dinheiro, está igual a minha carteira, vazia. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu realmente acho que o Atlético não encontrou. Por exemplo, o Lucas Prato, o Atlético até foi um empréstimo, mas ninguém quis emprestar. Outros jogadores que também são centroavante, tem que lembrar que centroavante, o bom que vai resolver é caro. Então, o jovem centroavante, como Bustos, por exemplo, foi para o time do, tendido para o Grupo City, por mais de 8 milhões e meio de euros, mais luvas, mais salários, mais tudo. Então, nós temos que tomar o devido cuidado, nós não podemos nos precipitar, nós não podemos avançar as coisas. Mas que falta um centroavante para o Atlético, para momentos como aquele, onde a bola não está entrando, se falta. Qual que é a sua opinião? Comenta aqui. O meu muito obrigado, fique com Deus, mais um vídeo para vocês. 9 horas da noite, estaremos juntos, eu, Beto Guerra, e convidados especiais, beleza? Forte abraço, fique com Deus, valeu, tchau e fui!